Poco Lute, mas RPGs por turno são ruins, não vendem, são jogos nichados, isso e aquilo. Esse tipo de comentário eu leio bastante aqui no canal, né, quando falo sobre RPG por turnos, que é uma grande paixão que eu tenho. E olha galera, hoje eu trago pra vocês a informação que Baldur's Gate 3 não vai fazer história, já está fazendo história agora. Baldur's Gate 3 já está escrevendo a história e eu tenho a sensação que este jogo vai conseguir furar a bolha, vai conseguir quebrar a bolha, assim como Elder Ring fez em 2022, elevando o nível dos jogos Souls-like pra muitas pessoas que sequer chegavam perto de jogos desse gênero. E agora pessoal, Baldur's Gate 3 está seguindo os mesmos passos de Elder Ring, é por isso que eu faço a ligação entre os dois jogos. O que aconteceu, Colute? O que você está falando disso aí? Você está louco? Galera, Baldur's Gate 3 acabou de se tornar, tá agora dia 16, dia 17 de julho de 2023, o jogo mais vendido da Steam, pessoal. Baldur's Gate 3 é hoje o jogo mais vendido da Steam, ficando atrás óbvio de CSGO, que é um jogo grátis, né? Não é vendido, hoje em dia CSGO é grátis. Então, dentre os jogos pagos, hoje, Baldur's Gate 3 é o jogo mais vendido, galera. Ele já chegou a figurar ali, né? Entre as primeiras posições algumas vezes, mas não me lembro, tá? Não sei se quando foi lançado o Early Access isso aconteceu, né? Mas agora é em primeiro, tá em primeiro e é o jogo mais vendido. Lembrando, pessoal, que o jogo ainda está em Early Access e nós temos alguns pontos pra falar sobre isso. Ainda falando sobre a questão de Baldur's Gate 3, conseguir furar a bolha, chegar em muitas pessoas? Pessoal, pra vocês terem uma ideia, assim, tem muita gente que eu conheço na internet, que seja de nome ou por acompanhar, que nunca passou pela minha cabeça, né? Que jogariam Baldur's Gate 3, que testariam Baldur's Gate 3 e hoje tem gente jogando, como por exemplo, né? O Yoda, que é um streamer muito grande e tal. Você gostando ou não do conteúdo dele, isso óbvio não vem ao caso, mas estou dizendo em números. O Yoda é um streamer gigante, é um dos maiores streamers do Brasil e ele estava jogando Baldur's Gate 3, galera. Então isso faz com que o quê? Com que todo mundo que assista, o exemplo do Yoda, né? Estou dando aqui. Conheça o jogo, veja ele jogando e óbvio, é uma influência, a pessoa pode ver, pode gostar, pode comprar, pode, sei lá, ficar interessada, indicar pra um amigo, pra uma amiga. Então tem muitas pessoas que eu nunca imaginei que fossem jogar Baldur's Gate 3 ou testar isso, que estão jogando. E isso, pessoal, obviamente ajuda muito na divulgação do jogo, ajuda muito na questão do jogo conseguir furar essa bolha. Conseguir, né? Dar o próximo passo. E eu tenho certeza que a gente vai ver muito em breve diversos streamers gigantescos aí que vão estar jogando Baldur's Gate 3, isso porque é um jogo em grupo e vai ter muita gente reunida pra fazer um grupo em Baldur's Gate, pra jogar em quatro pessoas, eu tenho absoluta certeza. Então isso, pessoal, é um ponto muito importante pro jogo, tá? Então imagine o Alanzoca aí que hoje eu acho que ainda é, né? Ou é um dos maiores streamers do Brasil jogando Baldur's Gate 3 em live, sabe? Então isso traz uma visibilidade pro jogo muito, muito grande, pessoal. Então eu acho, né, que vendo essa movimentação da galera que nunca passou na minha cabeça, que poderiam, sei lá, ter interesse, muitas vezes essa galera podia, sei lá, querer jogar o jogo em off, sabe? Pô, vou comprar o jogo, mas como, sei lá, é meio nichado e coisa do tipo, vou jogar em off, porque às vezes não vai dar número, não vai dar audiência, e essa galera tá jogando em live. Então isso é muito importante. E eu tô vendo muita gente falar que, pô, conheci Baldur's Gate 3 agora e tô me amarrando, tô curtindo. O pessoal que comprou agora, que até vejo muita gente falar, comprei agora no RLX, mas tô aguardando o jogo ser lançado e tal. Então, realmente, pessoal, as expectativas perante a Baldur's Gate 3 e essa possibilidade, esse potencial que o jogo tem hoje, ao meu ver, de furar essa bolha, de dar um passo além, de conseguir elevar realmente, né, a questão do jogo ser conhecido pra muitas pessoas é muito real. E tem um ponto muito importante nisso tudo, né, que é, né, no PC, no caso, quem compra o RLX agora, né, quando a versão final for lançada, você ganha a versão Deluxe. Então tem muita gente agora que já tá, obviamente, vendo vídeos, né, estudando sobre o jogo, se preparando pro jogo naturalmente, e essa galera tá comprando o jogo agora no RLX, pra, né, no dia 3 de agosto, quando for lançado no PC, o pessoal ir lá e ganhar a versão Deluxe. Eu tenho certeza que isso aqui também influenciou bastante, né, os números de vendas em Baldur's Gate hoje no PC, né. Lembrando, pessoal, que no PlayStation isso não vai acontecer, tá, porque o PlayStation não teve acesso antecipado, né, o Baldur's Gate 3 tá em acesso antecipado no PC há mais de dois anos. Então, né, o pessoal comprou no RLX, ou quem vai comprar ainda no RLX, se você comprar até o dia 2 de agosto, ainda você vai ganhar a versão Deluxe, né, É importante frisar isso aqui, não é só quem comprou quando saiu, né, ou algo do tipo. Então, a galera do PlayStation não vai ter, porque, pessoal, o PlayStation no cover não teve early access, tá. Mas, realmente, assim, pra mim é algo impensável. Eu nunca imaginei que eu fosse ver, tipo, o Baldur's Gate 3 sendo o jogo mais vendido na Steam, com uma repercussão muito grande pela galera, o pessoal comentando, falando, pessoas que eu nunca imaginava que poderiam sequer conhecer o jogo, né, sei lá, pra testar, pra jogar. E estão jogando, estão curtindo, estão falando sobre, né, e você vê hoje no YouTube brasileiro, principalmente, o tanto de canais que estão falando bastante agora sobre Baldur's Gate, sabe, tem uma comunidade muito grande aí, crescendo, né, no entorno do jogo. Nós temos o Pito de Paia, que, pô, meu, que pessoa maravilhosa, fala muito sobre o jogo. Se não me engano, temos a Guilda de Ladinos, também, que é um canal que fala muito sobre Baldur's Gate 3. Tem o Hades, né, pô, meu irmão, Hades Plays, eu aqui falo bastante, o Caião também, meu irmão do Ataque Crítico, tá falando. Dentre outros canais que estão trazendo conteúdos, Paulo Coy também, pô, meu parceiraço, que fala muito sobre RPGs, no geral, fala muito sobre Baldur's Gate 3. Então, a comunidade hoje no Brasil de Baldur's Gate 3 tá crescendo, galera. O pessoal tá falando sobre, tá, e, obviamente, temos outros canais, certamente, que estão falando que eu posso ter esquecido aqui. Mas, realmente, eu fico muito feliz, né, de ver a galera falando sobre Baldur's Gate 3, de ver Baldur's Gate 3 cada vez mais popular. A série Baldur's Gate, pessoal, é uma série muito antiga, né, o primeiro e o segundo jogo, que foram jogos produzidos pela Bioware. Eu sei que nem todo mundo sabe isso, né, que a Bioware fez Baldur's Gate 1 e 2. E são jogos antigos que, naquela época, eles se tornaram populares, mas, como o tempo se passou, óbvio, Baldur's Gate é muito popular, né, o cenário envolve o D&D e tudo mais, costa da espada, etc. É algo muito grande, né, que vai muito além do jogo eletrônico. Mas, a gente vê que agora, né, o Baldur's Gate 3, ele elevou isso. Tipo, ele tá alcançando novos ares, né, tá chegando onde os seus antecessores, em termos de popularidade, até pela época, é óbvio, né, quando foi lançado o Baldur's Gate 1 e 2, você não tinha, tipo, sei lá, meios de divulgações que você tem hoje, né. Era muito diferente, gente, são jogos antigos e tudo mais. Então, mas o 3 tá se aproveitando disso, né. A Larian está realmente conseguindo trazer esses pontos positivos, que é uma coisa que eu nunca imaginei. E eu falo pra vocês, pessoal, eu tenho, assim, a sensação que Baldur's Gate 3 vai conseguir fazer... Já tá fazendo história, isso é real, mas vai conseguir furar a bolha. E vai conseguir mostrar pra galera que jogos de RPGs por turnos são maravilhosos, São bons jogos, jogos que funcionam, jogos que tem história, que fazem você pensar que o combate é muito mais recompensador do que você ficar jogando um jogo de action RPG, o Hack'n'Slash, que tu aperta aí 3, 4 botões só no controle e faz um combo. Mano, é sério, galera, é muito recompensador você tá no combate que tá durando 40 minutos, meia hora, e você tá quebrando a cabeça pra enfrentar aquele inimigo, aquele grupo de inimigos, e você adota uma estratégia, não dá certo, faz de novo, acha um item no cenário que vai te ajudar, um barril de óleo que você pode explodir lá com uma classe mágica que tem um poder de fogo, uma flecha de fogo, sei lá, meu, algo que você arremesse nesse barril e ele exploda. Então, é muito legal, são muitas possibilidades, e o RPG por turno, assim, é algo maravilhoso, e o Baldur's Gate 3 vai trazer essa essência. Mas é isso, pessoal, Baldur's Gate 3 tá fazendo história, e a gente tá vivendo essa história, se você é um grande fã do jogo, tá chegando, dia 3 de agosto, Coluth não aguenta mais, e em breve, pessoal, teremos mais conteúdos de Baldur's Gate 3 aqui no canal. Tamo junto, galera, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou e sia! Tchau, tchau!